Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e tem o seguinte texto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem, no convívio do Cristo. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando mil frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos. Reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões. Apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. E historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se comprasse no clima do esgoto. E com isso envenenam a vida e enseguecem a própria alma, incapazes de perceber que o evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.